Quando surge Família Palmeiras, ligado aqui no nosso canal Verdão Info, vamos falar de mais uma goleada do time Sub-20 do Palmeiras. A vítima da vez foi o Taubaté, neste final de semana, 4x1 para o Verdão na Arena Barueri. O burro da central costuma ser uma pedra no sapato da categoria Sub-20 do Palmeiras, mas neste final de semana não foi isso que aconteceu. O Taubaté não complicou tanto o jogo assim. Chegou a empatar o jogo, né? O Palmeiras abriu o placar, o Taubaté empatou, mas nada que assustasse a equipe Albiverde, né? Que, como eu falei, foi 4x1, mas poderia ter sido ainda mais. Daqui a pouco vocês vão acompanhar alguns lances até curiosos da partida. Teve um, já até adianta aqui, um jogador do Taubaté, um zagueiro, tirou a bola quatro vezes em cima da linha. Ou a bola indo para o gol, né? Não literalmente em cima da linha, mas a bola estava indo para o gol e ele salvou quatro vezes. Isso eu nunca tinha visto nem em jogos de profissional, nem em jogos de base. E detalhe que essas quatro bolas que ele salvou foram todas no primeiro tempo. Incrível o que aconteceu em Barueri. É claro que tem os gols do Pedro Lima também, o grande destaque da partida, com duas bolas na rede. Com isso, ele alcançou o Wendel na artilharia do Palmeiras no Campeonato Paulista. São cinco bolas na rede cada um. Então, sem dúvida nenhuma, o grande destaque, né? O capitão palmeirense Pedro Lima. O Palmeiras entrou em campo já classificado, mas ainda tem alguns objetivos, claro, né? Por exemplo, um deles era garantir o primeiro lugar do grupo, com a vitória em cima do Taubaté. Conseguiu isso. Também manter o 100% de aproveitamento é bem legal também, né? Para quem gosta de números até aqui, oito jogos e oito vitórias. Mas acho que mais que isso, é a recuperação de alguns jogadores, né? E também a mudança de posição de outros. Por exemplo, o Pedro Lima, citei ele agora. Sempre jogando como camisa oito desde o começo do ano. Virou camisa dez agora. Pode ser uma grande opção para o restante da temporada. Ele está se saindo muito bem como um meio armador, dá para dizer assim, né? Então, essa já é uma grande notícia. Por exemplo, o Tauã, que até então era lateral esquerdo, mas está jogando mais avançado agora. Praticamente como um atacante. E já é a terceira rodada seguida que ele balança azedo, né? Um outro gol dos quatro marcados foi exatamente do Tauã, ainda na primeira etapa. O Carlos Matheus completou o placar no segundo tempo. Foi o primeiro gol do Carlos Matheus na temporada. O jogador também teve uma sequência agora finalmente como titular. Além, óbvio, dos jogadores que estavam adicionados. Falei aqui no vídeo passado do João Fur, zagueiro, e também do Gabriel Cardoso, atacante. Eles voltaram na semana passada. O Fur chegou a entrar. Nesse final de semana entrou de novo. O Gabriel Cardoso não tinha entrado no final de semana passada, mas dessa vez ele entrou. Já até trago alguns lances dele aí no segundo tempo. Tentou uma meia bicicleta, tentou um chute alguns minutos depois que passou perto. Então, assim, é um jogador para a gente já ir ficando de olho também, porque trata-se de um grande atacante. Mostrou isso no Sub-17 no ano passado. Aliás, o Gabriel estreou pelo time Sub-20 no final de semana agora, né? E também, principalmente, a volta dele. Figueiredo. Figueiredo esteve à disposição no banco de reservas depois de quase nove meses parado por conta de uma lesão mais séria no joelho. Ele não entrou em campo. Se entrasse, seria a estreia dele pela categoria Sub-20. Então, um detalhe interessante é esse também, né? Ele se lesionou no ano passado pela categoria Sub-17 e agora, nove meses depois, praticamente, foi relacionado novamente para uma partida, mas agora é do Sub-20. Então, tudo indica que ele fará parte dos comandados do Paulo Vitor Gomes para o restante da temporada. Então, percebe que o PV vai ganhando novas opções, né? O próprio Aranha, goleiro, reapareceu no banco de reservas. O atacante Daniel também. Daniel entrou também na segunda etapa contra o Taubaté. Então, são várias opções. O Alenco Palmeirense muito numeroso em quantidade e qualidade, né? Principalmente, tem uma molecada na Holanda também, né? Um time Sub-18 ali que já ganhou duas taças por lá. Já tinha ganhado na semana passada o ICGT Tournament e agora, neste final de semana, ganhou o Terborg Tournament. Então, duas competições pesadas aí, em questão de uma semana, as crias trazem na bagagem dois troféus, né? Então, impressionante o desempenho. Lá na Holanda, temos nomes como o Tales, o Alain, o Cauã Santos, o Patrick, o Arthur, Pedro Felipe, Vareta. Então, ó, o Palmeiras vem jogando o Campeonato Paulista sem essa galera. Pelo menos até então, tá jogando sem o Estevão também, que desceu momentaneamente pro Sub-17 pra ajudar a equipe na reta final da Copa do Brasil. Você tem o Gilberto, que é um dos grandes nomes também do Sub-20 que tá lesionado. Então, assim, mesmo com muitos desfalques, o Palmeiras vai conseguindo 100% de aproveitamento no Paulista, com grandes atuações, com grandes atuações individuais, principalmente, né? Como foi o caso do Pedro Lima neste final de semana, e recuperando, trazendo de volta, né? Dando ritmo a muitos jogadores que, certamente, vão ser muito importantes ao longo da temporada, né? Como eu falei, acho que o Figueiredo é um exemplo claro disso, né? Até porque o calendário vai começar a ficar apegado a partir de julho, né? Teremos Libertadores Sub-20 no comecinho de julho, comecinho mesmo, né? Ela começa no dia 1º de julho, então, menos de um mês pra essa competição tão importante. Pela primeira vez, o Verdão vai participar da Libertadores Sub-20, né? E já conhecemos o grupo palmeirense, aliás, né? O Verdão vai enfrentar, na primeira fase, o Atipato, do Chile, o Defensor, do Uruguai, e também o Boca Juniors, da Argentina. Então, não é fácil, a Libertadores será no Chile, então, o Atipato vai estar praticamente em casa, o Defensor, uma equipe tradicional, e o Boca, nem se fala. E se classifica apenas uma equipe em cada grupo. São três grupos, então, o primeiro colocado de cada se classifica, né? São três no total, e aí o segundo melhor colocado, né? Dentre os segundos colocados dos grupos, o melhor deles também avança. Então, são quatro que avançam, teremos semi e depois final, sempre em jogo único, né? Então, vamos em busca de mais uma taça. Bom, deixa eu trazer aqui a escalação que o PV... PV não, né? PV estava na Holanda lá com a galera, e devem estar voltando agora, inclusive, para território brasileiro. Então, foi o Lucas Andrade, quem escalou o time na Arena Barueri, que bateu o Taubaté por 4x1. Foi o seguinte, ó. O Adi jogou no gol. Na ala direita foi o Carlinhos, ganhou, por enquanto, a vaga do Thiago. E na ala esquerda, o Ian, um dos destaques também, com duas assistências na partida, o lateral esquerdo. Falei ala, né? Porque foram três zagueiros. Thaliska, Ari e Gustavo Mancha. E ainda um camisa 5 ali, mais à frente, que foi o Léo. Como camisa 10, o Pedro Lima, né? Participando, fazendo dois gols, né? Sofreu pênalti, inclusive, né? Ele mesmo converteu. Daqui a pouco vocês vão assistir tudo isso. E o trio de ataque, que foi mantido. Acho que o terceiro jogo seguido, que eles atuam ali na frente. Tauã, Wendel e Carlos Matheus. Bom, o Palmeiras abriu o placar no começo da primeira etapa, com o Pedro Lima em cobrança de pênalti. Foi ele mesmo quem sofreu e converteu a penalidade. Então, Palmeiras 1, Taubaté 0. Verdão abriu o placar em Barueri. Mas, na sequência, o Léo Romão, em cobrança de falta, totalmente sem ângulo ali, né? Muitos esperavam um cruzamento. Inclusive, o goleiro Adi, que acabou sendo apontado como um dos responsáveis por esse gol. Até quero o comentário de vocês aqui embaixo, se vocês acharam falha de posicionamento do Adi. Mas, enfim, o Léo Romão é um carrasco do Palmeiras, né? Vem jogando bem, canhotinho, camisa 10. Tinha marcado contra o Palmeiras na terceira rodada, já, do Campeonato Paulista. E agora marca, novamente, contra o Verdão. Só que o Palmeiras tem Pedro Lima, né? Mais uma vez, o camisa 10 palmeirense resolvendo. Recebeu do Iã. É uma dupla que se entende muito, muito bem. E aí, o Pedro Lima soltou a bomba. Uma das características principais dele, também, né? Esse chute de longa distância. Esse foi bem de longe mesmo. E conseguiu marcar o segundo gol palmeirense. E colocou o Verdão à frente do placar de novo, né? E agora, já deixa eu trazer esse lance curiosíssimo. Esses lances curiosíssimos aí da primeira etapa, né? Até falei sobre isso no começo do vídeo. Muita gente, acho que, nem acreditou. Mas, olha isso, cara. David Samuel, zagueiro do Taubaté, tirou quatro bolas, praticamente, em cima da linha ali, ó. Nos lances mais variados. Isso foi só nos primeiros 45 minutos, hein? Detalhe interessante. Até menos que isso, né? Porque o primeiro tempo ainda foi mais longe. E antes aí do terceiro gol palmeirense, ele já tinha praticado essas, entre aspas, defesas, né? Senso de colocação muito bom do defensor do Taubaté. E por que eu mostrei antes do gol do Taúan? Porque, ó, se liga no gol do Taúan, camisa 11 palmeirense, foi numa falha bizarra ali do goleirão, né? E o Taúan aproveitando, marcou pela terceira partida consecutiva. Mas o detalhe é que o David Samuel já estava ali embaixo do gol para tentar salvar de novo, né? Mas dessa vez nem o zagueirão da equipe do Taubaté conseguiu. O Palmeiras fez 3x1, então, com o Taúan. E na segunda etapa tivemos mais um gol, né? Aliás, o Taubaté teve um jogador expulso aos 15 ali, mais ou menos, da segunda etapa. O Palmeiras já tinha tirado um pouquinho o pé, mas com a superioridade numérica, o Verdão foi ao ataque e conseguiu marcar com o Carlos Matheus. Aliás, o primeiro gol do Carlos Matheus na temporada e o passe ali foi do Ian. Grande garçom do Verdão na temporada. São seis passes para gol. É impressionante aí o Ian. E isso pós-copinha, né? Entre Campeonato Brasileiro e Paulista. Na temporada toda, incluindo Copinha, o Kevin ainda tem mais passes para gol que ele, mas o Ian vem fazendo uma grande temporada. E outro dado impressionante é do Pedro Lima, né? Ele marcou dois gols na partida e agora são nove durante todo o ano. Isso, Copinha, Brasileiro e Paulista. Nove gols para o Pedro Lima. E isso já coloca ele na melhor temporada dele pelo Sub-20 do Palmeiras. Ele nunca tinha marcado tanto no mesmo ano e a gente está só na metade da temporada, né? Então, o Pedro Lima vem sendo gigante nessa temporada pelo Sub-20 do Palmeiras, só crescendo. E aí agora teremos pela frente a Libertadores Sub-20, como eu já falei, as fases finais do Campeonato Brasileiro Sub-20. E a partir de julho é só decisão, hein? Só decisão agora nesse mês de junho ainda. Só Campeonato Paulista, os jogadores voltando, vai sendo importante demais. Já falei sobre isso no começo do vídeo, né? Essas voltas de jogadores lesionados, essa recuperação de jogadores que não estavam tão bem e agora estão jogando muito, que é o caso, por exemplo, do Tauã, né? Que está jogando mais adiantado, esses testes. Pedro Lima, não sei não, mas acho que vai ser o Camisa 10 aqui para frente, não mais Camisa 8. Enfim, está sendo muito bem comandado, muito bem gerido, o time Sub-20 do Palmeiras. Parte da delegação volta da Holanda com duas taças na bagagem. A gente vai em busca de mais ao longo de 2023. Então, se você gostou do vídeo, das voltas da equipe do Palmeiras, Figueiredo foi a grande notícia, ainda o final de semana, 100% recuperado. Já deixa o like aqui embaixo, já compartilha o vídeo com aquele seu amigo que gosta de categorias de base e, claro, comenta bastante aqui para a gente poder bater um papo aqui na aba dos comentários. Fechou? Tamo junto, galera. Valeu. Até mais.